Oi gente, passando aqui bem rapidinho pra avisar vocês sobre alguns itens que já estão acontecendo no Roblox e outros que ainda vão acontecer E lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like, seu hype e também o comentário Então vamos lá! Bom gente, hoje nós teremos a 1 hora da tarde, teremos aqui essa aura elétrica de fogo pessoal com 65 unidades de estoque Também teremos essa espada flamejante imortal com 140 unidades de estoque Ainda teremos pessoal essa skin de dragão preto aqui com 90 unidades de estoque E também teremos esse amigo de ombro shib dragão pessoal com 50 unidades de estoque Todos esses itens vão estar acontecendo aqui no preground evento quebra de urso, tá pessoal? Vocês precisam estar aqui neste grupo, senão vocês não conseguem ter acesso no mapa quando estiver liberando, tá? A única coisa pessoal que eu não sei se vai estar liberando o mapa pra gente entrar Porque se clicar aqui a gente não vai estar conseguindo entrar no mapa agora, só 1 hora da tarde, tá? Então não sei se a gente precisa estar ganhando aqui algum cargo, alguma coisa assim Ou se vai estar liberando o mapa só 1 hora da tarde mesmo, tá? Então quando der 1 hora da tarde aí pessoal estejam entrando aqui, tá? Pra vocês estarem pegando estes itens aqui Como que vai funcionar? Aqui né, como tá falando aqui ó, na thumb do jogo, né? Pra você tá ganhando a espada você precisa ter aí o top 100 Pra tá ganhando a skin mais a espada top 50 Pra tá ganhando a skin espada e a aura top 25 E pra tá ganhando todos os itens juntos mais o amigo de ombro top 10 E como que vai funcionar? Precisa estar coletando umas estrelas aí, tá? Então vocês vão estar coletando estrelas e tudo mais E pra vocês vão ficar aqui ó, nesses tops Pra tá ganhando aqui os respectivos itens dos tops aqui, tá? Que tá falando né, que se vocês ficarem em primeiro lugar aqui ó pessoal Aqui na thumb tá falando ó Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui ó, o top 1 de coletador de estrela Vai tá ganhando 10 mil robux E mais todos os itens aqui Dragon Slayer, tá pessoal? Então, se vocês ficarem no top 1 Vai tá ganhando 10 mil robux E mais aqui todos os itens juntos, tá? É claro que vai ter aqueles engraçadinhos Que vão estar usando o hack, né? Pra tá coletando estrelas mais rápido e ficando top 1 Pra tá ganhando aí os 10 mil robux E também, né, os itens Mas vamos torcer que o desenvolvedor, pessoal Criador aí do mapa, né? Faça alguma coisa no mapa Pra que esses hacks aí não usem esse tipo de coisa errada, né pessoal? Dentro do mapa aí que tira a chance da galera tá ganhando os itens, né? Então assim, 1 hora da tarde, tá? Esses 4 itens, pessoal, aqui neste mapa Estando aqui neste grupo Tem que tá no grupo, tá pessoal? Então já entre no grupo Fica aí no grupo, tá? Quando der 1 hora da tarde Vai tá entrando aqui E vai tá fazendo aí as missões Pra tá coletando as estrelas Pra tá ficando aí entre os tops aí Pra tá ganhando os itens, ok? Também teremos, pessoal 1 hora da tarde Esses óculos aviadores tintados de vidro, pessoal Com 500 unidades de estoque E vai tá acontecendo aqui no Derrote a Galáxia Não vou até entrando, pessoal, no mapa Porque o mapa tá bem lagado pra mim Minha internet não tá boa, tá? Mas como que vai tá funcionando? Vai tá entrando ali no mapa, pessoal Vai tá chegando perto ali do item, tá? Vai tá ali no lobby o item, tá? E você vai tá vendo Quantos fragmentos que você precisa Pra tá pegando o óculos, tá? Então a gente precisa de fragmentos Ainda a gente não sabe quantos, né? Então por isso que vocês precisam Estar chegando perto do óculos lá Interagindo e tal E vendo quantos fragmentos que precisa Pra tá pegando o óculos Pra você tá pegando os fragmentos, pessoal Vai tá clicando em play, pessoal Do lado direito, aqui em cima, tá? E vai tá escolhendo uma música E jogando ela, tá? É tipo um Guitar Hero, né? Como vocês tão vendo aqui, ó Na thumb, tá? É tipo um Guitar Hero E vocês precisam tá coletando ali, pessoal Fragmentos, tá? Então assim É... Os fragmentos, eles não vão vir toda hora, né? Então vai ser em mapas aleatórios É... Não vai ser na hora e tudo mais Porque senão seria muito fácil, né, galera? Então basicamente assim Jogando o minijogo ali Pegando fragmentos, tá, pessoal? Pra tá pegando este item aqui Uma hora da tarde Com 500 unidades de estoque Aqui nesse mapa Também teremos, pessoal Esse chapéu de balde, tá? Com 3 mil unidades de estoque E também Esta aura aqui Maybelline, New York Com 3 mil unidades de estoque Vai estar acontecendo aqui no Paraíso RP Cria um servidor VIP, pessoal Que vai ser bem melhor pra vocês Vai estar lagando menos, ok? Vai estar entrando aqui, pessoal Vai estar clicando em Play, tá? Clica aqui em Play E vai estar entrando, pessoal Aqui neste portal Maybelline, New York Tá? Dá um Shift aí, ok? Vindo aqui, pessoal Vai vir aqui, ó Pegar a esquerda, tá? E aqui tá falando, pessoal Que pra gente estar pegando aqui A aura Nós precisamos atender 25 clientes E pra estar pegando o chapéu 15 clientes Como que funciona? Se vocês já fizeram aqui, né Os outros itens aqui desse mapa Vocês vão saber como que funciona, tá? O único problema, pessoal É que tá dando uma bugada aqui no mapa, tá? Então A gente não sabe se Nós vamos ter que fazer 25 vezes direto Ou 15 vezes direto Ou Uma vez Aí para Entra de novo no minijogo Uma vez Aí para Entra de novo no minijogo Até completar as 15 vezes E as 25 vezes Então vocês vão ter que fazer um teste, tá? Então como que funciona? Vai vir aqui na cadeira Vai interagir Vai fazer um minijogo aqui Que é atender a cliente, tá? Vai tá fazendo a maquiagem dela E tudo mais, ok, pessoal? Aí, pessoal Vai tá aparecendo assim pra você Clica aqui pro lado, ok? E ela tá pedindo aqui, ó Esse tipo de maquiagem aqui, tá? Então a gente vai clicar aqui, ó Vai tá clicando aqui Aqui Ok? E no outro lado também, tá, pessoal? Aí Aí o que que eu recomendo vocês? Façam um teste, ok? Como assim, Bruno? Não teste Façam duas vezes seguidas Clica aqui em play again, tá? Faz de novo Aí depois que você fizer a segunda vez Sai, ok? Clica aqui em done Aí você vai vir aqui, pessoal No item aqui, ó De novo, tá? E vai ver se contou aqui 2 de 25 Ou se contou aqui 2 de 15, tá? Se um contou 2 de 25 E o outro não, pessoal É porque esse que não contou A gente vai ter que fazer uma vez Tá? Aí a gente vai ter que sair do minijogo Aí tem que voltar aqui de novo Fazer o minijogo Sair pra ele ir contando de um em um, tá? Então daí vão fazendo assim, tá? Porque esse aqui vai Vai contando do mesmo jeito, tá? Vão fazendo assim Até vocês pegarem o chapéu Depois que vocês pegarem o chapéu Vai e vem aqui E pega a aura, tá? Ou pode ser o contrário, né? Pode ser que aqui conte 2 de 15 E esse aqui conte 0 de 25 Aí vocês vão ter que fazer a mesma coisa Pra esse aqui, tá? Faz aqui Sai Entra de novo o minijogo Faz de novo Sai E entra pra ir contando, tá, pessoal? Então daí quando, né? Vocês baterem 15 Já vai tá pegando aqui o item, né? E quando baterem 25 Vai tá ganhando a aura, tá? Então faz assim Faz o teste, tá? Faz aqui 2 seguidos Vê qual que contou aqui, tá? E o qual não contou Aí você vai fazer ele primeiro De 1 em 1, tá, pessoal? Então basicamente é assim, tá, pessoal? Então não esqueçam Hoje às 9 horas da noite, tá, pessoal? Esses dois itens aqui O chapéu e a aura Fazendo aqui, né? Minijogos aqui Atendendo clientes, tá, pessoal? Façam o que eu falei pra vocês aí O teste pra vocês verem Se vai dar certo, tá? Então basicamente é assim, tá, pessoal? Então 9 horas da noite 3 mil unidades de estoque Desses dois itens Aqui neste mapa Também temos, pessoal Essa aí 2K aquecedores de braço Gótico branco com estrelas Com 200 unidades de estoque E tá acontecendo aqui No Jogue pelo GC Bom, galera Aqui no mapa Quando você entrar, tá, pessoal? Basicamente pra gente Tá pegando qualquer item aqui É por pontos, tá? E como que funciona Pra tá pegando os pontos? Basicamente você pode Tá ficando aí Ficar aqui no mapa, tá? A cada 30 minutos Vai tá ganhando 5 mil pontos, tá? Aqui em cima, pessoal Vai tá liberando aqui Tarefas pra vocês estarem fazendo Tipo ficar parado Pular, correr Enfim Pra vocês estarem ganhando pontos também, tá? Aqui no livro de missões roxo Pessoal Fazendo aqui as missões que está aqui, ó Vocês vão estar ganhando aqui, ó 5 mil pontos, tá? Então basicamente Fazendo essas missões aqui Vocês vão estar ganhando pontos, tá? Aqui na roletinha, pessoal A cada 5 minutos Você ganha giros E você pode estar ganhando aí Um item limited Ou também pontos, tá? Então sempre vejam aqui em cima Aqui, ó Quantos 5 mil e quinhentos pontos Pra cada partida que você ganhar, tá? Então basicamente assim, ó A galera tá fazendo ali Um minijogo e tudo mais, tá? Aquele que ganha, pessoal Vai tá ganhando 1.500 pontos, tá? Então precisa ganhar E pegando códigos, pessoal No Discord deles, tá? Aqui eles deixam disponível E na thumb Aqui no jogo Tem alguns códigos também Que vocês podem estar usando Caso vocês não tenham usado ainda, tá? É só vir aqui Interagir E colocar aqui, ó pessoal O código aqui, tá? Então aqui também tá falando Que, ó Há dois códigos escondidos Ao redor do mapa Sorte em encontrá-los, tá? Então no Discord deles lá Eles deixam uma pegadinha Aonde vai estar dizendo Aonde estão os códigos Geralmente tá ali no iate Eu já olhei Mas não tá, tá, pessoal? No iate, no barco Às vezes tá atrás de placas Assim, tá, pessoal? Em cima Tipo, em árvores Em pedras Vocês tem que tá procurando, tá, pessoal? Que eles deixam bem escondidinho mesmo Os códigos, tá? Pra ficar bem difícil aí Pra gente achar, tá? Então basicamente assim Pegou os pontos necessários Vai vir aqui, pessoal E pra gente tá pegando aqui, ó As mangas, né? A gente precisa de 2 milhões e 200 mil pontos Aqui no mapa, tá? Então vão pegando pontos aí, pessoal Pegou os pontos necessários Clica em obter o GC Clica aqui no item Vai tá clicando no botão verde E comprando item totalmente gratuito Aqui neste mapa Também temos, pessoal Esse cabelo de anime verde Com 10 unidades de estoque Ainda restam 7 Pra vocês estarem pegando E ainda no mesmo mapa A gente tem esse fogo de dragão roxo, pessoal Com 15 unidades de estoque Ainda restam 11 Pra vocês estarem pegando Isso tá acontecendo aqui Neste mapa, tá? Meta skins Precisa, pessoal Estar aqui neste grupo Bom, galera Como que funciona Pra gente tá pegando O item aqui, tá? Então os dois itens Estão aqui, tá? Então pra gente Tá pegando dragão Na verdade É tipo assim Uma roletinha, né? A gente precisa de uma gema Pra tá girando aqui, pessoal Pra tá abrindo o dragãozinho Pra ver se vem ele, tá? Então aqui, ó Pode tá vindo nada Pode tá vindo moedas Ou o dragão, tá? E aqui a gente precisa De duas gemas Pra gente tá pegando o cabelo, tá? Então aqui também, tá? Pode tá vindo nada Moedas Ou o cabelo, tá? Então a cada tempo Aqui, ó Quando terminar esse contador A gente vai tá ganhando Diamantes aqui, tá? Então vocês podem ficar Clicando aqui, ó Pra tá pegando moedinhas, tá? Porque vocês podem Tá comprando diamantes Também com as moedinhas E vocês, pessoal Estando no grupo Vocês conseguem estar Acessando a área VIP, tá? Eu não tô no grupo Então eu não vou conseguir acessar Vai tá bloqueado aqui pra mim, ó Não vou tá conseguindo entrar, tá? Mas ali vocês vão Farmar as moedinhas Muito mais rápido, tá? Então é só tá clicando aqui Também tem um hobby aqui, pessoal Que é bem difícil Eu nem vou tá indo nele, tá? É bem difícil esse hobby aqui Que vocês conseguem tá ganhando 15 mil moedas Se vocês conseguirem Terminar ele, tá? Vindo pra cá, ó Aqui nessa barraquinha Vocês podem tá vindo aqui E comprando, pessoal O diamante, tá? Então vocês podem Tá interagindo aqui, ó Eu preciso de 10 mil moedas Pra tá comprando Acho que um diamante, tá, pessoal? Então, basicamente assim, ó Vão farmando aqui As moedinhas, tá? Ó, farma, 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 farma Tá? Pra vocês estarem pegando Moedinhas aqui Pra vocês estarem trocando Ali por diamantes, tá? Eu vou esperar o tempo Terminar aqui, né, pessoal? Pra eu tá abrindo ali Pra vocês, tá vendo, né? Eu só vou tá conseguindo Abrir aqui o do dragãozinho, tá? Falta pouco tempo Então vão farmando aí, pessoal E tal, né? Bem de boa Tenta fazer o ob lá É bem difícil, tá? Bem difícil mesmo Eu tentei fazer várias vezes E não consegui Pra vocês estarem tendo a chance De tá pegando 15 mil moedinhas, ó Depois é só vocês virem aqui, ó, pessoal E clicar aqui, ó, na plaquinha Tá? E vai tá aqui abrindo, né? O ovinho, no caso Como se fosse um ovinho, né? E eu ganhei nada, pessoal Então é basicamente na sorte, tá? Então boa sorte aí pra vocês, tá? Pra tá pegando este cabelinho aqui Ou este dragãozinho aqui, ok? Também temos, pessoal, esse cabelo de menino verde Esse cabelo aqui, ele tem 100 unidades de estoque Saíram 10 até agora E está acontecendo aqui no G6 Two Points Bom, galera, assim que você entrar aqui no mapa, né? Vai tá pegando a sua recompensa diária Se você não pegou ainda, tá? A minha apareceu aqui Eu acho que não deu tempo ainda, né? Mas tudo bem Vai tá clicando aqui, ó, em OGC Esse pessoal E o cabelo, ele vai tá pra cá, ó Então pra gente tá pegando o cabelo Nós precisamos de 1 milhão de pontos, tá? Então como que funciona? Ficando é ficar aqui, tá? Então você ficando paradinho aqui, ó Vai tá pegando pontinhos aqui bem de boa, tá? Nós temos aqui, pessoal Algumas áreas que dão mais pontos Se vocês ficarem dentro delas Ali te dá 3 vezes mais Ali te dá 5 vezes mais, tá? E aqui, ó Te dá 2 vezes mais, tá, pessoal? Vai ter também aqui, ó Uns negocinhos de tempo, pessoal Espalhados aqui pelo mapa, tá? Igual ali, ó Então você pode tá indo correndo ali Pegar e tal E vai te dar mais 100 de tempo, tá, pessoal? Mas tomem cuidado Porque, ó Vem uma galera atrás da gente aqui Pra tentar matar a gente, tá? Então tomem bastante cuidado, tá, pessoal? Deixa eu vir corandinho pra cá Pronto Aqui vocês estão seguros Então vocês têm a espadinha aqui Que vocês podem tá tentando matar o pessoal Cada vez que você elimina 1 Você ganha 500 de ponto E se eles eliminarem vocês Vocês vão estar perdendo, né? 500 de ponto, tá, pessoal? Vocês podem tá salvando o tempo de vocês aqui, ó Salve free, tá? A cada 6 horas Mas vocês vão estar perdendo um tempo aí também, tá? Então basicamente é assim, tá, pessoal? Tem essas kills aqui, ó Que você ganha todo dia, né? É... Reivindicando o baúzinho E também eliminando a galera ali, tá, pessoal? E você pode tá trocando por espadas melhores, tá? Então cada baú aqui Tem aqui, ó Uma quantidade de kill Aqui precisa de 30 kills Pra tá pegando uma espada melhor, tá? Então basicamente é assim que funciona Juntou os pontos necessários Ah, não esquecendo Que tem as quests aqui também, né? Que vocês conseguem estar aqui, ó Pegando pontos, né, pessoal? Cada vez que terminar as quests, tá? Pegou os pontos necessários Clica em obter o GC Vai tá rolando aqui pra baixo Clica no item E compra ele totalmente gratuito Aqui nesse mapa Também temos, pessoal Essa guitarra Gibson Com 50 unidades de estoque E tá acontecendo aqui neste mapa, pessoal O Boshi de Rockstarry Bom, galera Aqui no mapa Pra você tá pegando o item, né? Basicamente é ficando aqui paradinho, né? Pegando pontos Então vocês precisam de 10 mil minutos Pra tá pegando a guitarra, tá, pessoal? Aqui, ó Tá falando aqui pra gente reivindicar, né? A gente precisa tá pegando aqui Aqui tá falando 1250 Mas não, não é isso não É 10 mil minutos, tá, pessoal? Então os minutos vai tá contando aqui do lado, tá? Se você sair Não vai tá resetando o tempo, tá? Ó, o menino aqui tá com 1229, né? Então basicamente é assim, pessoal Ficando aqui 10 mil minutos no mapa Pra tá reivindicando este item aqui Totalmente gratuito Pegou os 10 mil minutos Vem aqui e clica aqui, ó Pra reivindicar o item totalmente gratuito Aqui nesse mapa Também temos, pessoal Essa coroa da Federação Ardente Com 60 unidades de estoque E ainda temos esse Dominus Gótico Com 120 unidades de estoque Bem bonito esse Dominus, né? Agora pro Halloween, né, galera? E tá acontecendo aqui, ó No fique parado para o GC Bom, galera Assim que você entrar no mapa Vai tá pegando a sua recompensa diária aqui, tá, pessoal? Aqui, ó Do lado esquerdo Vai tá contando as suas moedinhas, tá? Então como que funciona? Pra gente tá pegando o item Vai tá clicando aqui, ó Nesse botãozinho roxo aqui Tá em Get Your GC Here E aqui, ó Está, né Tanto o Dominus Quanto a coroa, tá? Tem outros itens aqui também disponíveis Pra vocês estarem tentando pegar Caso vocês queiram, tá? Pra gente tá pegando aqui, ó A coroa A gente precisa de 1 milhão e 300 mil moedas Pra tá pegando o Dominus 1 milhão e 600 mil moedas Tem outros itens aqui bem fáceis de tá pegando, né? Com poucas moedas aqui, tá, pessoal? Cabelo aqui também, tá? Então como que funciona pra tá pegando as moedinhas, galera? Basicamente, as moedinhas a gente pega aqui, ó Na Spin, tá? Então vai tá clicando aqui A cada tempo vai tá ganhando aqui, ó A cada 1 minuto, 1 Spin, tá, pessoal? Vai tá clicando aqui, ok? E aqui, basicamente A roletinha é pra tá pegando moedas, tá? Ou mais Spin Então vai girando a roletinha aí Vai ficando no mapa Pegando aí Spin e tudo mais, tá, pessoal? Pra vocês estarem girando aqui Pegando moedinhas, ok? Aí vocês conseguem também, pessoal Pegar moedinhas aqui, ó De uma outra maneira, tá? Já vou tá mostrando Vai tá aparecendo moedas aqui na tela Pra vocês também E vocês podem, pessoal Estar clicando aqui, ó Em Don't Move for Fika Coins, tá? Então clica aqui Vai tá falando pra você vir pra cá, tá? E aqui é o seguinte, pessoal É uma área Que você consegue tá farmando moedas, tá? Só que você não pode se mexer Então deixa aí, tá? No auto-click Clica aqui, ó Interage Deixa aí no auto-click Pra não tá, né? Correndo risco de sair, né, pessoal? E aqui você não pode se mover Entrou aqui Fica parado, tá, pessoal? A cada 40 minutos aqui Você vai tá ganhando aqui, ó 15 mil pontos, tá? E a cada uma hora Você vai tá ganhando 5 mil pontos Se vocês tiverem aí, né, Robux Pode tá comprando o passe aqui, ó De 99 Robux Que daí vocês podem estar andando aqui, tá? Mas fiquem paradinho aqui, pessoal Pra vocês estarem ganhando aqui A quantidade maior de moedas Que é o do servidor, tá? 40 minutos, ok? Então basicamente é assim que funciona Aí juntou os pontinhos necessários Vai tá clicando aqui no botãozinho roxo de novo, tá? Pra você tá comprando um item totalmente gratuito, tá, pessoal? É... Pra vocês estarem saindo aqui É só clicar aqui, ó No botãozinho vermelho Que vocês vão estar saindo aqui da área Sem resetar o tempo aqui do pessoal, ok? Então basicamente é assim que funciona Pra tá pegando os dois itens e outros também Aqui neste mapa Então é isso, pessoal Espero muito ter ajudado vocês E lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal Aproveita e se inscreve Ativa o sininho de notificações Deixa o seu like, seu hype E também comentário Então, até mais! Bye, guys! Tchau.